vim para o interior olhar as plantinhas e uma surpresa maravilhosa que eu encontrei olha só esse ninho de passarinhos no meu pé de pé coisa mais linda natureza linda demais olha como são bonitinhos esperando a mamãezinha deles alimentar lindo 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 vão crescer forte daqui a pouco já estão voando por aí é importante não mexer com eles deixe eles aí daqui a pouco a mãezinha deles vai alimentar para eles maravilhoso e aí e aí e aí